Olá pessoal da TV VTD, hoje estamos aqui no Sr. Frogs para assistir o show de Sandra de Sá. Vamos lá? A vida vem atrás, a paz que eu quero ter, tão longe de você, eu sei que você não, mas nem em Deus você está. A vida vem atrás, a paz que eu quero ter, tão longe de você, eu sei que você não, mas nem em Deus eu quero ter. Vou deitar com a soledão Não me dizendo não Sonhar que estou te amando Mas com o meu coração E quando o sol chegar Eu vou te procurar Te dar mais uma chance E se eu acertar Vou te dar mais uma chance Se inscreva no canal. 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 E... 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 A... E... 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 Eu sou dação de uma mina Meu rosto molado Abração do apetado Que delícia me vê Dação de uma mina Meu rosto molado Abração do apetado E a minha delícia me dá E a minha delícia me dá Dação de uma mina Meu rosto molado Abração do apetado Que delícia me dá E a minha 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 delícia me dá Sou! Que beleza! Ainda mais gostoso Chega isso Tá frio pra caralho Tem que botar no calor Tem que sentir um calorzinho aqui nesse negócio A outra tá chupando Bora lá, bora lá, bora lá Isso Bora ali, show Eu fui como metal, pessoal Valeu, minha gente, tá aí É, é Não Vocês também são fadão pra caralho Esse aqui Ah, 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 ah Ah, ah Melhorou agora Agora melhorou? Eu só troquei porque eu tava ouvindo mais você do que eu Bora lá, dia que a gente vai Agora é pouco papo de som A galera quer dançar A galera quer agito Bora lá Faz minha voz, meu coração 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 Se você quiser O meu grito vira tanto Vira tanto Se você deixar A mania de sofrer A dar seu ar Além 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 de tudo O que falta tem que ver Se eu não nasci Feliz E de ter o ar A do seu poder Fugir Tudo bom Seguindo, seguindo, seguindo Perto e adoro No coração Diga lá Guarde minha voz Guarde minha voz No coração Diga lá Você Guarde minha voz Guarde minha voz Guarde minha voz Diga lá Diga lá Guarde minha voz Guarde minha voz Guarde minha voz Eu vou O que será melhor Se você me escutar Vem entender E sentir o amor maior Que eu tenho pra mudar E sentir o amor maior Você me escuta A luta Exporta uma reivindicação Para passar E ver A dança Com o seu poder Com a mão Guarde minha voz no coração Guarde minha voz no coração Guarde minha voz no coração Guarda mais um pouco Guarda mais um pouco U standard Guarde minha voz no coração Guarde minha voz Guarde minha voz Guarde meu amor Guarde minha voz E a rapaziada também, valeu! Tchau pequeno de tchau e alô pequeno de alô! Tchau pequeno de tchau! 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 A choridão é nada Você tem uma olhada Eu tenho um monte de amor A choridão é nada Eu preciso escolher a mão Eu preciso ser feliz A choridão, eu preciso escolher Eu preciso escolher Você me deu Eu preciso escolher Eu preciso escolher Eu preciso escolher A solidão é da vida Você vem na hora de mim E meu nome se quer E solidão de nada Eu consigo ser amada Eu consigo ser Hoje eu me peguei Eu não sei que não é, eu não sei Eu sou o mundo que amou Que nunca cheguei Quem sabe ser você Ai, eu tenho isso Quem sabe ser você Que nunca cheguei Eu não sei se eu E eu não sei se eu Sempre cheguei Amém. 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 Fala aí, fala aí, fala aí da parada. É isso aí, rapaziada. Amanhã é o seguinte, Batutti é uma fã de Santa do Sa no One Eleven Rooftop. Então quem quiser o bonde do sul de Miami, o bonde que tiver descendo é o bonde que vai chegar nos shows, mrs. É! Asal a Europa de Ibu-Negas, nunca azerra a água. Aperto! É! Aperto! 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 Ia não... Aperto! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Amém. 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 Que maravilha! Como é que a gente faz pra ir embora agora? Amém. Ô, não, depois do povo da digração me pega aí, bora. Tem que ir, tem que ir. É? Pergunta meu filho, se não pode. Ih, caralho. É? 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 Pois eu vou fazer uma peste Para o Deus, meu Senhor Da chuva da água Toda a água O Deus me encontrou Me enamorou Eu não vou dar um prazer Não vou jusque mais Que nem o pai Maravilha, juiz Eu não vou Tudo que eu vou se abrir Eu vou me chamar pra mim Tudo que eu vou se abrir Não pode mais Tudo que eu vou se abrir Tudo que eu vou se abrir Tudo que eu vou se abrir Jovem estrelas 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 A CIDADE NO BRASIL O que você quer dizer? E a inspiração Que eu vou conção quando saiu Qual o que faz a dor? E eu gostei do meu que lindo Quando eu gostei do meu que lindo Quando eu gostei do meu que lindo Eu gostei do meu que lindo Segue o meu que não me vô Música 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 Música